Música Tem muitos amigos que adotaram e tenho amigos que tentaram adotar e não conseguiram ficar com a criança e devolveram. E isso é uma coisa que a gente pensou muito. As psicólogas, assistentes sociais, etc. falam muito isso para a gente porque tem um grande grau de devolução de crianças. E é uma coisa que é terrível você pensar nela. Já perderam os pais e aí perder de novo. Então tudo isso você vai nesse processo e aí um belo dia sai a habilitação e você entra na fila. Aí você fica esperando o telefone tocar. E ele toca. Tinha uma coisa que me falava que eu não acreditava e que isso acontece. Quando você vê e são eles, você sabe que são. E quando a gente foi chamado para os dois, a gente estava com a viagem marcada. A gente ia ficar fora 30 dias. E aí começou aquele negócio. O pessoal falou, vocês querem conhecer, querem saber? Então queremos, né? Dá uma ansiedade danada. Aí a gente chegou no abrigo, olhou para ele e falou, são eles. Aí desmarcamos a viagem, cancelamos tudo. Se perdemos o dinheiro de várias reservas que a gente tinha feito, não tinha importância. E teve um dia que a gente estava lá com eles de noite, que a gente foi lá para ver como é que era o horário deles dormirem de noite. E eu estava com a Duda no colo, assim. E aí chegou um monte de gente. Era quase sete e tanto da noite. Um monte de gente, ah, que é gritaria, com um monte de fralda, um monte de doação para o abrigo. E chegou uma mulher no meio desse pessoal, me viu com a Duda. Chegou e falou, é a Duda e tirou a Duda do meu braço. Menina. Nossa, a Silvia me arrastou lá para dentro, assim. Porque quando eu fico brava, eu fico brava mesmo. E eu cheguei lá dentro, fiquei furiosa. Falei, como assim tirou a minha filha do meu braço? Dos meus braços, né? Então acho que aí foi a hora que eu entendi que era ela mesmo, que era ele. Eu estava lendo uma reportagem outro dia que dizia que hoje em dia muitas das igrejas pensam muito mais no corpo das pessoas do que na alma. Eu acho que todas essas pessoas pensaram na alma, ou seja, o que é que você pode fazer por uma criança? Então a gente não foi em momento nenhum tratada de forma diferente. Nós duas já tínhamos mais de 50 anos, quando eles chegaram. E uma vida muito bem constituída e delimitada, assim, vida voltada para a carreira. Então é uma vida autocentrada que a gente tem, né? E eles chegaram, a vida virou eles. O que é muito legal. É uma... Para mim, é uma segunda vida que eu estou vivendo nessa vida. E é bom você poder fazer isso, né? Outro dia um coleguinha deles mais velho me chamou e falou assim Quem que você é? Eu falei, ó, eu sou a Alina. Eu falei, não, mas quem que você é, Dudinho? Ele deve ter, assim, uns 8, 9 anos. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque quem vem buscar ele é a mãe dele e você está aqui buscando ele. Quem é você para eu saber se você pode levar ele? Eu falei, eu sou a mãe dele. Não, você está mentindo. Eu conheço a mãe dele. Eu falei, ele tem duas mães. Aí ele me olhou, chegou uma professora e falou É, ele tem duas mães, ela também é mãe. Ah, ela é mãe também? Eu falei, sou. Ah, então você pode levar ele. Então, numa boa, entendeu? Acho que isso tem a ver com a educação, né? Agora, assim, no prédio. Tem gente que olha... Sim, tem gente que não entra no elevador com a gente. Pena, porque eles deixam de conhecer duas crianças bárbaras. A sociedade brasileira é uma sociedade preconceituosa. Cada nós melhorá-la. A referência masculina está no mundo, né? O problema é a gente não tirá-los desse mundo. E isso a gente jamais fala. As referências masculinas, femininas, as vários tipos de orientações. Então, eles têm que saber onde está e olhar para isso com tranquilidade. Eu acho que a gente está contribuindo bem para isso. Porque os meninos estão aí, estão bem, estão alegres, estão felizes. Então, é isso.